Vem, vem sobre as nossas vidas nessa noite, aleluia, abrimos as mãos. Vem, vem sobre as nossas vidas nessa noite, aleluia, abrimos as mãos. Vem, vem sobre as nossas vidas nessa noite, aleluia, abrimos as mãos. Vem, vem sobre as nossas vidas nessa noite, aleluia, abrimos as mãos. Vem, vem sobre as nossas vidas nessa noite, aleluia, abrimos as mãos. Vem, vem sobre as mãos. Vem, vem sobre as mãos. Vem, vem sobre as mãos. Vem sobre as mãos. Vem sobre as mãos.